Vocês ao vivo, fazendo DVD Pra vocês, curtir legal, dançar, se divertir Ao vivo com o José Cleito Seus teclados, fazendo a festa Agora, agora Vamos lá no filme, vamos dançar Eu quero lhe falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou a valorar a mulher O que faz em mim o que tem É rapaz! Me deixa lá, em casa da casa Me bota culeiro, me põe pra dormir Me faz o carinho com toda a gente E não fala que eu sou contente Oh linda, não demore pra nunca parar Pode mais ser, que eu sou te esperando O que eu sou, é vivência pra mim Oh linda, não demore pra nunca parar Pode mais ser, que eu sou te esperando O que eu sou, é vivência pra mim Agora eu confesso que estou apaixonado Por que? E não sofrendo, nem as respostas não Por que? Mas você é o que eu remesso Para curar A minha paixão Mas você É o que eu remesso Para curar A minha paixão Vamos lá! Vamos lá! Quero lhe falar o estar vivo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz o mundo que me quer Me deixa barrar Em casa trancar Me bota a colher Me põe pra comer Me faz um carinho Pra todos me enxerir Quem dá para Que eu sou o mundo Me jura, pastor Vamos assim Ó linda Não demores Pra nunca parar Pode mais ser Que estou te esperar Pois todos Gostoso É me beijar Ó linda Não demores Pra nunca parar Ó linda Pode mais ser Que estou te acessando Gostoso É me beijar Agora confesso Que estou apaixonando Agora confesso Que estou apaixonando Agora confesso Que estou apaixonando É o meu remédio Para curar A minha paixão Mas você É o meu remédio Para curar A minha paixão Só Só Eu vou te deixar meu amigo Claro que dá certo Segura o garoto Segura a grande Grande pesada Duta a porta A minha paixão Beleza, meu filho? Vocês gostaram? Gostaram! Vamos, Chibaju Vamos, Gostaram, filho? É o meu, você, meu bem O que é da ocita? Ah, protocole Foi só pensando É em me dar uma tal Mas eu agora Só abro o mais tempo Vem ver sua fé Quem vai em barra Essa é da ocita A mulher Que não tem coração E no dia pra roubar meu dinheiro Só pra demorar, pra me deixar na mão Essa é a tua redor E no dia pra roubar meu dinheiro Só pra demorar, pra me deixar na mão Eu tenho aqui tranquilo Eu tenho um cara, eu tenho um cara Essa é a mulher E ela vive a sua sofrida Para rolar as portas que aparecem Essa é a da Cisna A mulher que não tem coração E no dia pra roubar meu dinheiro Só pra demorar, pra me deixar na mão Essa é a da Cisna A mulher que não tem coração E no seu pra roubar meu dinheiro Só pra demorar, pra me deixar na mão O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar Só pra demorar, pra me deixar na mão Eu tenho que aceitar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar O que a da Cisna fez, fez que eu vou perdoar Mas eu não sou nem de antes Então ia citar Vai! No clima do valeiro, não era bom ver Ao vivo! Essa é boa, meu filho! Forever, meu filho!